Música Diante do Rei quero agradecer Por hoje aqui te receber E nele consagrarmos nossa união Foi Deus que mandou você pra mim Pra unidos seguimos até o fim Louvando agradeço Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções Poemas, salmos e orações Refletem o que sinto Aleluia Sim Sim Abraçando o matrimônio e despromete a mãe e fidelidade um ao outro É por toda a vida que o prometeis? Sim Sim Para manifestar o vosso consentimento em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui na Unida Sai um ao outro a mão direita Pode ficar lá Quando o peço para o outro Franciel Eu te recebo Como meu esgurro E te prometo ser fiel Amar te e respeitar Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Sou meu Eu te recebo A minha esposa E te prometo ser fiel Amar te e respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença todos os dias das nossas vidas. Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto